Esse pirueta maluco que ele dá. Eu vou pegar a reposição porque eu estou acampado e já eu repanho um pouco mais. Mas eu vou matar bacana aqui. O problema é que eu vou pegar Peste também, porque se você abrir coisas de Nurgle, é Peste na certa. Isso aí, começa a correr, velho. Começa a correr que eu vou atrás agora. Se a Peste que eu peguei não dá atrição, acho que não dá não. O Malagor tá meio machucado, hein. Dá pra aproveitar pra matar ele também, velho. Ele acho que é o único homensfera que tá vivo ainda. Eu não quero acessar as tropas. Mano, o Femir tá aqui dentro da abertura, agora que eu vi ali. Tinha um exército de Femir lá na abertura em cima, velho. O cara começa lá em cima do Império e tá aqui na abertura. Aê, Larry. Eu não acredito que você vai perder de novo, cara. Nossa, a Larry vai perder de novo. Vai começar tudo zero essa briga do Vortex aqui, velho. Aê, boa, Larry. Eu saí, velho. Nunca duvidei, velho. Também com essa flashbang que ela jogou aqui, né, velho? Como é que você vai lutar? Não dá nem pra enxergar, velho. Ok... Médico aposentado. O farmacêutico da escuridão precisará de ajuda médica após tomar o tamanho da sua. Devontou Festus. Taxa de reposição de baixas a mais 5% para o exército. E redução da perda de vigor a menos 15% para o exército. Perfeito. Reposição ia ser bem-vindo, velho. Ahn... Órion. Pode colocar... Prazeres violentos, aumentar a força da arma. E... Vamos de... Chama de espinhos. Reduzir o tempo de recarga. Master of the Wild Hunt. Aqui, tanto faz. Você pode colocar qualquer coisa aí. Aerial. Essa magia, como a gente pode ver, a descrição dela tava bugada, né? Que tava ali falando, cura 8000% por segundo. Isso aí não tem nada a ver. Acho que nem aquela parte de velocidade investida, 86%, aparece. Quando eu uso ela na batalha... Se bem que... Ahnão, não. As duas tá errada. Na batalha tava aparecendo bônus de vestida 30. Sei lá o que tá acontecendo. Mas, enfim. Hum... Isso aqui é bom a gente tirar o alcance de visão do inimigo. Melhora a fúria da floresta, Aerial, que é um dano muito bom que a gente não pode dispensar. Você pode colocar aqui. Eu vou fazer assim. Tá, eu alcanço o Midden High. Em Midden High a gente consegue desenvolver uma floresta. Não me deixe. O Ornison, ele tá puxado. Mas, eu acho que depois dessa porrada que a gente deu no Fez, ele perdeu toda a força dele. É. Então, vamos continuar avançando. Se a gente parar, que vai se ferrar é a gente. Eu poderia tentar matar esse cara aqui, né? Não, Scott. Eu vou direto pra cidade. Não vou ficar perdendo tempo. Vamos lá pegar essa cidade aqui, da mão dele. Começar a retomada do Império aqui, velho. Na verdade é da floresta, né? Tô cagando pro Império. Mas tem duas florestas no Império. Beleza. Vamos atacar daqui, que aqui a gente tem bastante... Terreno livre pra ficar atirando os amiguinhos, porque não tem torres. Eu vou quebrar pelo portão mesmo, porque vai ser mais rápido pra gente. Eu vou quebrar pelo portão mesmo, porque vai ser mais rápido pra gente. Pode aproximar um pouco mais vocês aí. Não voubble-me, desconto, palmas. Quebrar pelo portão aqui, Orion. Vem que tem flecha pra dar e vender aqui, velho. Ha! Tardos! Isso vai ser feito! Vem que eles estão indo pra cima, velho. Está em modo guarda. Hum, então eu estou em level 4 do outro lado, velho. Corre! Vem! Veja! Essa daí machuca, velho. Rápido! Eles vão morrer! Olha o que ela está atirando! Veja! Vem! 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 Nosso movimento é seu! Ororan! Vem! 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 Veja! Vem! 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 Boa! Vamos entrar com uma infantaria lá O Orion A Ariel E deixa vir Vamos entrar com a vida e desistir Deixa eu ver se dá pra jogar um debuff na massa Uma coisa dessa magia que eu posso falar com certeza É que ela faz as visões cinemáticas ficarem muito mais fodas Não tem como discutir Eita porra, pegou o cara lá Caralho, eu nunca vi essa animação na minha vida Nossa, vocês viram isso? Cacete, eu nunca vi o Orion fazer isso Eu nunca vi o Orion fazer isso Desde o Orion, acho que eu nunca vi ele fazer isso Eu vou Foda Foda A gente tem uns Trolls brabo aqui. Deixa eu ver mais quem joga mais magia. Deve estar uma ótima aglomeração. Vou passar só o efeito da cura aqui. Vou jogar mais uma magia. Vou jogar mais uma magia. 4, 3, 2, 1... Confira-me, Master! Beleza! Master Henson! Beleza! Confira-me, Master! O terceiro é o mesmo! Sim! Todo mundo! Todo mundo! Nosso objetivo é verdade! Estou forte! Tenha posição! Conseguiu passar aí? Quebrou o portão? O terceiro é o mesmo! Mestre! Cabe-me, Master! Faltem-me! Mestre! Calcão! Sim! Puxa-se do caos para ficar mais exposto a pegar dos dois lados. Ele está perdendo bastante, calma aí. Volta lá para eles, o guerreiro do quadro deve estar se dividido agora. Agora sim. Tem um herói batendo na aérea, aparentemente. Tem um herói glorificado aqui. O que nós estamos aí, os dragos e beijos só? Os undereglethos, eu não muito feio. Beleza. Tem o que? Soltador de arma grande, vamo lá. Você achava legal as batalhas navais do Total War? Você acha que ficaria legal os batalhas no Warhammer 3? Cara, ficaria, mas o problema que eu já falei algumas vezes no canal é a quantidade de possibilidades que você tem de fazer uma batalha naval, né? Porque não é só igual os históricos que todo mundo tem um barquinho X e Y que solta, atira o X e Y e pronto. Não, você vai ter um barco anão que atira bomba, um barco escape que atira duque, você vai ter monstro marinho, você vai ter monstro voador na batalha, então a gente tem muito mais trabalho de fazer. Isso obviamente tirando o fator que não dá pra fazer, que é a briga de direitos autorais aí do outro jogo do Warhammer que tem batalha naval. Mas se a gente considerasse que não tem esse jogo, ainda assim seria um problema de fazer. Já que tem coisa muito mais simples no jogo do que esse cara devia fazer e não foi feito, então imagina fazer a batalha naval nesse nível. Beleza, conseguimos tirar a torre level 4, maravilha. É a esquerda do Cosmo voltar aqui. Com a velocidade. O Kairos está dentro de mim! Por Kairos! Estimando! Tenha posição! A gente vai dar uma cura aí pra galera. O'Brien vai ver! E vamos descendo. Vamos descendo! Parece que ele está perto senão vocês vão entrar no alcance do canhão, né? Vá! Vá! Ataca! Vá! Morta, fora de nós! Vá! 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 A caos não prevalece! Vá! 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 Eventualidade do cabriu! Vá! Pede a rego, Festus! Nice. Ok, ele nem apareceu para libertar o Borries aqui, então eu vou ocupá. Será que ele tá vivo ainda? Alguém não, sniper. Nem apareceu para libertar o Borries aqui, então eu vou ocupar. Ou será ele está vivo ainda? Bom, essa porrada, com certeza, o Festus vai sentir aqui. Eu vou fazer esse equipamento no nosso movimento de campanha. São as estradas aí. Guarnição. Vamos fazer recrutamento aqui, sim. Já que é na charneca aqui, eu não quero perder a cidade. Por hora é isso. Só um turno pensando aí, já tá quase full já. Tá maravilha. Coloca mais velocidade, Orion. Aqui a gente pode colocar... Não é nada, você coloca sozinho depois aí. E pra Ariel a gente coloca... Custo de magia reduzido pra todos os feitiços é uma maravilha. Deixa eu pegar essa daqui. Se pega pro exército, deve contar ela também, né? Tapeçaria mágica. As magias de Ariel se entrelaçam entre seus feiticeiros acólicos, infundindo o ar com a harmonia do poder. Ok. Zoom, a gente coloca... Dá pra gente ver portões caídos, mas a Morafe tá vindo aqui com full stack. Que pode ser um problema, né? Que pode ser um problema, né? O que é que ela desembarca aqui? Deixa eu passar o seu decatório pro meu amiguinho aqui. O cara me odeia, mas... Melhor ele que a Morafe é viva, velho. Vem se que ele declara guerra em mim depois. Eu vou colocar o seu decatório. Salute-o. Me dá pra cá. Aqui... Belegar ainda não tá com a cidade, né? Se eu aproximar aqui pra gente juntar o circo... Na vez que a gente não seja aliado, ele vai puxar a gente. Cascalho. Bom, o Zalming voltou pra lá Então Vamos pular pra o porto de Ranil Aqui E pegar dele Ele não quer falar comigo mesmo Arvorizão A gente vai vir aqui pra Grunemburgo Opa, não vamos não Calma lá Você tá em guerra com o Nun, né Você provavelmente vai querer vir aqui Atacar eles Boscadinha de leve Aqui pelo global No seu exército de monstros Vamos puxar aqui Vamos usar arqueiro, massa Você demorou mais de 5 ou mais Antes pra lançar o Warhammer 3 Com mecânicas novas Porém dentro do padrão do jogo Deve demorar bem mais Pra fazer uma mecânica naval Super complexa pra todas as facções Ou no melhor dos casos Como eu falei Eles nem fazem Porque Tem coisa mais importante Pra fazer do que batalha naval Tipo batalha Com animação sincronizada Que ainda não tá no jogo Ah, mas achei mais uma cidade do Do Scarbridge Vou ter que lutar essa daqui Então vamos lá Pegar essa cidade de Galbaraz Pronto Desculpa aí Melhor que acabou o Loi Certinho Nossa, que lugar mais Vremeio, né Até parece que eu tô Atacando uma facção de Porn E tá um inferno Saindo aqui Pelo céu Sei lá Não, o céu tá normal O subterrâneo que tá foda Tá, acho que essa cidade aqui Pelo layout dela Não tem nenhum ponto Saiu Que a gente precisa atacar É, então vamos ter que Meter o carão aí Se bem que aqui é meio Meio aberto Boa, Capitão Ah, sim Orders Bora lá Se tiver alguma torre aqui Já pode vir destruída Vamos sair desse alcance Da outra torre também Embora o projeto dela é bem patético Na verdade não é patético não Achei que era um projeto normal É um pouquinho mais forte BVB era mais legal Quando colocava um monte de pobre Pra você matar por um milhão na casa Aí só vai famoso Perde a graça A galera gosta, né Galera das fofocas E eu acho uma merda também Mano, coloca a gente Realmente precisa do dinheiro Mas é que o negócio Tá tão falido já BVB Que causa da galera que entra Que aí quer ficar lacrando O tempo inteiro Explosão É por causa disso Perdeu tanto público Já que os caras não conseguem Sustentar Pelo menos que não vão levar Famoso Para o El Dragorn Você tá chato Vamos subir uma dançarina ali Ok, tem mais alguma torre aí Provavelmente tem Aqui, foi o Lv4 O que você que faz mesmo? Ah, dá uma cura Cura em área ainda Nossa, os caras não conseguem Nossa, os caras não conseguem Estão destruindo Muito rápido Estão até estranhando Acho que é isso Vocês gastaram todos os seus pontos Já Então, fechou Só ficar quietando agora Porque Corny não tem projetos Sem mod Então, meus voadores Fica de boas Então, meus voadores Nós somos Tirlas Puntes Puntes Cumadas Mocama Bura A praia A armchair Trata E prontuou Compróximo Se a magia pega lá em cima, né? Chega aí, caralho do falcão. Mesmo não sendo mire, os caras arrebentam. Mas vou te preparar lá dentro, sem nem como. Vou ficar de boa em escondido aí, deixa o calor do falcão. Quebra logo esse portão aí, meu filho. 400, 300. Vamos você, você tá machucado. FIRE! GO! At speed! At speed! For at the lorries! Yes! Redis a ride! Orders received! Bom-me Então vamos testar essa cura aqui. Ué, falou que pega em área, 200 metros. Ah não, pera. É, isso aqui é uma mentira. Tá falando que pega... Ah não, começa para lançar 200 metros, esquece. Esquece que o Zong já falou merda. Fiquei estregado aí que eu falei merda. Fiquei estregado aí que eu falei merda. Vai! Arrugados e prontos! Com desculpa! Grande capitão! Pessoal! Pega o que nós! Eu já briguei com os 4 deuses nessa campanha— Ah não, no ZZI não briguei nenhuma vez. Só falta esborrar com o ZZI. É que eu ainda não peguei aquela floresta lá de baixo, mas quando eu pegar, é certeza que a gente já briguei com ele. Com haste! Swift. Tá quase. O que é isso? 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 que tá hostil. Ah, Daishang velho. Mas eu tenho três Charneka, duas aliadas e uma neutra. Subi num só. Então tá bom né. O que é esse lugar aqui? Torre. Não aparece pra trocar a torre. Torre de Aishung. Na verdade eu deixo um slot livre que eu vou precisar construir a parada aí depois né. Aqui também pode deixar, Midian High também por enquanto pode deixar, Laury Lorne. Faz isso daqui. O que é o exército do Femir que eu tinha visto aqui velho? Olha lá, tá aqui velho, é meio árguia velho, passeando em terras bretonianas. Eu vou pegar sim, em todas as florestas velho. Só que tá meio difícil como você pode ver, manter as que eu tô com ela nos momentos. Mas essa é a meta. Agora se vier a invasão dos exércitos da floresta nessa campanha aqui, aí provavelmente é GG, porque... Não tem o que fazer. Vai vir exército em todas as florestas que eu peguei. Ih rapaz. Ih rapaz. Chegou mais mais aí. Só atacar hein, Belegar. Só atacar que acaba. Aparentemente o Zalming foi confederado pela Miawing. Que pra mim tanto faz, eu tenho que ganhar com ela também. Olha a bait, olha a bait, olha a bait, olha a bait. Uh, pegou. Toma. Ah cara, vou ter que lutar. Tá de sacanagem. Eu perdi só duas anéis e uma Drillade? Ah, tudo bem. Isso aí recuperou rápido. O importante é que mate o exército inteiro. O que você quer Arkin? O que você quer Arkin? Hum... Não. Isso foi a invasão dos Elfos do Pau. Mas esquece Elfos do Pau gente, aqui não é o Canal do Void. Elfos da Floresta, meu Deus. Você não pode virar a Crise? Não, não. Vai ser uma merda na verdade. Porque embora eu possa interagir diplomaticamente com a Crise, ele vai começar em guerra né, o status. Morreu o Skarsic. Morreu o Skarsic. Ah, eu já vi isso aí Arthur. Assim, Consolos não né, Consoles. Tem uma escada falha, eu... Eu vou lá de alcance aqui com dois exércitos? Caramba. Cara... Sinceramente esses exércitos que eu nem testei ele, não consigo testar ele ainda, mas... O Lich, ele consegue invocar Lobo, cada um. Invoca Lobo e tem Rebanho da Perdição. Eu acho que eu vou ecoar aqui, pra ver se eu evito de dois exércitos então. Um só acho que a gente briga, agora dois eu não testei exércitos ainda, pra saber. Perdão, se eu conheci esse canal por Abistinense do Armor no Canal do Void. Ah, tudo bem cara, isso aí a gente entende. Mas Elfo do Pau não né, pelo amor de Deus. A facção fora dessa, sendo humilhada... Uma zoação. Melhor Elfo velho, Elfo da Floresta. Faz o L, não adianta. O L não resolve. Mano, acho que deve estar escuro aqui, mas eu tô com o maior preguiço de ligar a luz. Eu vou ligar, foda-se. Boa tarde, o que aconteceu aqui? Malagor foi interceptado. Então tome. Pois é, meu nome já tem Helio velho. Pode chamar de Fadinha da Floresta que tá safe? Não, nem isso pode velho. Só pode chamar de Fadinha da Floresta se eu estiver jogando de Fada Feiticeira. Que haja luz. Mano, será que o Belegar não atacou ainda a Barakvar? Eu vim aqui dar reforço pra ele pra isso. Mano... Ok Matador de passarinho Derrotou o Malagora, o Mal Pressage Ataque corpo a corpo a mais 10, a outra que toca uma esfera Liberace mais 4, que é o exército do senhor Lembro do Malagora, antes dava Acho que redução de 30% a ataques à distância Era maravilhoso Para o senhor voador Azrae, para a batalha Azrae, para a batalha Rochland Hum Análise, libera o Rochland Para ter um combo de eleitor que Lute o meu favor aqui O que vocês acham, gente? Vocês decidem Você sabe que a mulher que cuida da relação de jogos Diz que vai cortar investimento no campeonato de jogos Sim, eu já vi também Brasil, né Arthur? Não dá para esperar nada de bom Nada acontece feijoada Por que não é? Estou pensando aqui, né? O senhor de Rochland, quem que é? Esqueci o nome dele Eu vou liberar, mas é só para ter um senhor para cuidar desse trato aí para mim O senhor de Rochland O senhor de Rochland O senhor de Rochland Ariel, você vai fazer isso Aqui, agora pode colocar esse daqui Para tirar o canto de visibilidade do inimigo Ih, rapaz Não, esse cara sozinho não vai fazer nada Aqui, a gente já alcança aqui embaixo Portões caídas Se não tiver ninguém aqui, não tem Perfeito Mas vamos vir aqui causar Dá para libertar o Mazdamund aqui Libertar o Mazdamund? Aí já é uma pergunta Mas... E aí? Devo libertar o sapão Por hora não? É porque não Aqui é a província dele já Ah, mas é só passar a cidade para ele depois, né? Ah, eu liberto ele lá Vai, é melhor Liberto ele na capital Que aí eu paro para repor aqui Senão eu não vou conseguir acampar Quando a gente pegar o Rexwatch A gente libera ele, gente É... Vamos pegar aqui O sapão é pica? Não, o futuro é pica Vamos colocar... Acho que dá para pegar as aranjas É um turno só, né? Cadê elas? Pode colocar aqui Aqui Você está recrutando ainda Tralã Mas eu vou embora daqui Porque o cara não quer atacar não Tem corrupção do caos aqui? Não Então o Malagor não está aqui Mas eu estou indo para a mina Parece que tem Alguma coisa do caos aqui Parece Cascalho Vamos atacar o porto de Anil Derrota esmagadora Calma aí Arvorizão E aqui os caras vão querer Vem pressionar a gente Com tudo de qualquer jeito Vocês estão ganhando Pertão, né? Provavelmente O que é isso aqui? Pinhos Sangrentos Quando chama Goblin Hachnik e seus Goblins da Floresta Saíram dos Pinhos Sangrentos Para o Solar Reikland Cal Franz marchou com seu exército E derrotou os invasores Em uma batalha turbulenta O êxito fortaleceu O reino de Franz Mas quase lhe custou a vida Cara, eu vou tentar Fazer o seguinte Eu vou pular pra cá Tá longe dos dois exércitos Do Vlad ali Que ele não vai conseguir acompanhar Ultodutos Só Sanguinários Glorificados Guerreiro do Caos Tenho escolhido aqui Três Sabujos Guerreiro do Caos E não dá pra ver os últimos dois Provavelmente é o Revento Anomado de Sangrento Eu chutaria Se eu ficar aqui quietinho Pra acampar E emboscar ele Na emboscar ele A gente faria um estrago Bem interessante O problema é que eu tomo a atrição Um turno Ficando fazendo isso Só porque eu destruí a cidade Do Malagor ali Se ele atacar a gente Xinguar o Baraz A gente vai lutar Naquele caminho subterrâneo E pra esse exército aqui Seria até que bom Porque não tem muita cavalaria E seria ruim pra ele Porque ele tem bastante Então acho que eu vou ficar aqui mesmo Ele que lute Mas tá O circle do outro carinha Eu faço Na próxima live Porque já deu aí Duas horas e quarenta De Warhammer E aí E aí A CIDADE NO BRASIL